Jornal da Manhã. Canal Júnior Saudade. Aqui você encontra os melhores CDs. Prepare-se. Prepare-se. Prepare o seu coração. Pois a terceira geração do grupo Rupi de aparelhagem. Chegou. Chegou. DJ. 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 Bora conversar, bora conversar. Lave dos primos. Saudade vai rolando. Sol na manha. Tudo style. Tem muita coisa bom pra rolar. Já não dá mais pra ficar. Do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá. E só me procurando. Jeitone, saudade de Bragança. Sala isso da XK. Será que você não tem? Lendário. No peito um coração. Você me chama de bem. Me usa a bolsa e me deixa na mão. Chama que ele vem. Vem, meu amor, vem pra cá. Vem. Eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Olha a Maria Júlia dear. A gente tem como ahonde eu preso pra cá. Vem, meu amor, vem pra cá. Major de Alaberguinha. Gubi. Alô, Carlito. Ele e toda a família, a Tia Tereza, a Carlinho, o Claylson, o Juninho, o Kaique, estão ligados com a gente, com o DJ Boy. Tamo junto. Um abraço. Só joelhones, bora. Tá chegando novidade do nosso lendário, hein, gente? Dois novos DJs pra comandar junto comigo. O nosso Rubi. E tá chegando o Rubi Light, o considerado, tá de volta. Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez o seu retrato De Dubai Eu não precisaria me importar Meu parceiro já pensou o tigrão Com o quarto verde do meu quarto Ao longe uma vitrona vai cantando Os versos de um poema de amor Que se atacou Faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentiu O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada pra você O barreiro lá do Formosa O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada pra você Compartilha, vai! Igual a tantos que você mentiu O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Da saudade assim O grande amor que eu guardei Ainda tenho pra te dar Ainda tem vários ritmos pra rolar Nem o ciúme Nem as brigas Entre nós Mudaram Mudaram O meu modo De pensar Rogério, a ruiva dos mascarados Todo amor É bem pouco Pra te dar Rubi A minha vida Nem sei Nem sei Se me pertence mais Porém É preciso Esquecer Pequenas coisas E então Eu te darei Amor muito mais Olha o Patrick Raylan Um abraço do Tidio Boy Porém É preciso Esquecer Pequenas coisas E então Eu te darei Amor muito mais Minha amiga Nandinha As poderosas Um abraço Edmar Bandeira também Olha a Larissa O Bilu e Tibu Lá de Bragança O casal Que claro Tem o nosso Rubi no coração Lá em Bragança Valeu O cara de apito também É o Tom Frank E o amor E o amor E o amor Todo amor É bem pouco Pra te dar A minha vida Já nem sei Nem sei Se me pertence mais Porém É preciso Fernando Lima E que nas coisas E em Valeu meu parceiro Neida Seasa Amor muito mais Detona Tidio Boy Compartilha Que a saudade Já já tem uma joagante Tem muita coisa boa Dá-lhe Tidio Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância De lágrimas Nunca teve ninguém E não Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Pobre varejeiro Nem sequer ouviu A palavra Carinho Se uniu Não existiu Já já tem as quatro músicas Sinceramente Eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa Que a vida oferece Que a gente cadece Cristiane Reis Um abraço A Ellen Cunha Também desde o comecinho Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer Rubi De onde ela veio Pra onde ela vai De onde foi, hein? De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Uma atrás da outra Pra recordar Rubi Esqueceu-me um dia Lendário Diz que me queria E agora estou só Mas já sei muito bem Quem tu és DJ Falcão Ana Lúcia Olha a Belzinha Sua passageira Lombretinho do Acaral Vinha amiga Hanna Das musas do lendário Será que não se acanha Ser tão leviana Será que não se acanha Ser tão leviana E a galera vai curtindo Vai compartilhando Vai comentando Você é leviana Sempre será leviana Será que não se acanha Será que não se acanha Ser tão leviana Rubi Só na manhã De todas as formas Me entreguei Rubi Sem notar Sem pensar que eu mais uma vez No amor me enganava Fala meu parceiro Kenison Rodrigues O André Bino Meu Deus Quantas vezes Eu me dei Me dei todo E não percebi Que você já não ligava Na verdade Você não sentia Só representava Diz aí Vai Olha o César Augusto Lima Um abraço Neide Silva DJ Ricardo Sou Moraes Marta Brandão Alô Marta Um abraço pra você A Marta E o Santos De Santa Isabel Casal velha guarda Do Rubi Bora Larissa Benjamim Lá na toca da cerveja Beijão pra você O Pedrão também Né Com certeza Quando passar a pandemia Voltar O nosso lendário Com força total A gente vai dar Uma passada Na casa da cerveja E vai ser tudo style Rubi Meu Deus Quantas vezes Rubi Eu me dei Demi Mariscos Dei todo E não percebi Que você já não ligava Na verdade Você não sentia Só representava Eu me atirei De cor O parceiro gordo Do Barão Carnes Ingrid Corrêa Um abraço Desse amor Que um dia Me fez Tão feliz É o garoto Didio Mas na verdade Nada foi Do jeito Que eu fiz Felicidade Eu dei Você Felicidade Eu dei Você não quis Tá tudo style Com certeza E tá só começando Já já tem mais Marcante pra você Tem midback Tem a rocha Claro Uma verdadeira festa No seu facebook É a live dos streamers Dijoboy Wesley E a galera vai recordando Dijoboy Vai detonando Solamania Dali Didio Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante Rubi Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível E tão provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim Talvez Nunca teria sofrido Agora Agora é tarde Eu sei Pois sem querer Olha o gerente Bebê Me chamei Rivalda Damiana Agora é tarde Eu sei Pois sem querer Por ti Me apaixonei Bora pretinho Do acarar Os bárbaros Da Guanabara Também Silene Duarte Cíntia Rodrigues A Neide Silva Marilé Fátima Galera Já ligado com a gente Pode comentar Pode compartilhar Não tem hora Pra parar Então comente A gente vai mandar O seu alô Com todo carinho DJ DJ Did you Boy Juro tentei Não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante Já minha xiscata na área Netali Nunca pensei Que fosse assim Rubi As vezes sensível Então Meu parceiro Kleber Toda a galera lá da quinta do uísque Fechadão com lendário Elo Kleber Seria bem melhor Eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Eu nunca teria sofrido Três, dois, um Rupi Agora Clarinho Meu parceiro bem na alcântara Aizóio Gilvão Uma estrela lá no céu me disse Que você não vai ficar Escondido Nessa história eu não acredito Já que eu não sou tão ruim assim Rubi Eu faço tudo o que você me pede Eu mais vezes esqueço até de mim Na verdade tudo o que eu mais quero Essa coisa tá feliz por você Eu faço tudo Tudo pra te ver feliz por você Eu faço tudo Tudo pra te ver feliz Meu parceiro Henrique Ferreira O gordinho do lendário Alô tio Eric Detona de Gilvão Portanto vamos detonar Se prepara que vai esquentar Já já Júri Dali Jo Tudo que eu sei dizer O que sinto por você É É É muito mais que amor Paixão, desejo, loucura Heterogênea mistura Mistura que deu certo Maluco Leite, Daná! Malu, maluco! Praça do Marex Pedreira e Coracim e do CDP Meu sol de verão Minha água, meu ar Meu luar do sertão Eu nasci pra te amar Meu sol de verão Minha água, meu ar Meu luar do sertão Eu nasci pra te amar Sale da guitarra, vai! Marício 2 Ele é a Priscila Bronze O casal oficial do lendário Rubi Olha a Lohane Araújo Beijão pra você A cantora revelação do estado do varal Lohane Araújo já ligada com a gente Tudo style, né Lohane? Tu sabe! Da style A gente às vezes discute Rubi da estátuas e a Raquel Mescou Olha a Franci Neves, alô Franci! A mulher da Marquinha do lendário E do digital na Marambaia E do digital na Marambaia A Ana e o Carlos de Brasília Meu sol de verão Minha água, meu ar Meu luar do sertão Isso aqui do Marex, galera do Ponte do Anche Eu nasci pra te amar Meu sol de verão Minha água, meu ar Meu luar do sertão Eu nasci pra te amar Mas que eu tente é inútil Não sei esquecer você Eu não entendo porquê É o garoto de Dior Imagem tão pura Nos passos futuros O garoto retrô do Begui O louro coiote Meu parceiro Jajá Da Sabo Bascoco Obsessão me invade Por todos os lados Dá de aniversário hoje, né Jajá? Parabéns! Me envolve, desolve Estou acabado Em minha mente Vive somente A tua lembrança Fora estopa O monarca da saudade Por mais que eu tente mentir Você é minha Diego Macedo Demi Mariscos É o nome de Moçã Meu parceiro Tadeu Da Quinta do Whisky Na verdade Toda a equipe Toda a família Quinta do Whisky Fechadão com o lendário Eles dão valor O nosso lendário rubi Do DJ Boy também E claro, a gente agradece o carinho Mas o que eu tente É inútil Não sei esquecer você Eu não entendo porquê Minha grande amiga Lívia Imagem tão pura Do espaço futuro Que eu não sei ficar Compartilha aí, gente Compartilha Que o amor para amar Não tem hora pra parar DJ de Selma Serrão Um abraço do DJ Boy Tudo está além E você é minha vida Você é minha vida E você Você é minha vida Detona DJ Boy E é isso aí A nossa onda só começando Hoje é a live dos rios E o DJ Boy tá na área Tá na área Detonando na saudade Bora Três Dois Três Dois Um Vai Rubi 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 Quem é? É o DJ Boy Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho Leonardo Adamila De Godofredo Viana Valeu Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Parabellzinha Tudo que eu tinha a dizer Alô Carlito Coelha, tia Tereza E toda a família curtindo Eu fui a primeira vez Nisso eu não soube lhe beijar Boy Boy Peço que me compreenda Didio Me doi a minha timidez Isso é tão natural Didio Não me queira mal Fabrício Bruno Um abraço pra você também, garoto A socorro de Mosqueiro Rana Melo Rana Modas Tamo junto Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Virão Pagnes Já tá com a gente também Tudo que eu tinha a dizer Me disse apenas com um olhar Boy Boy Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez DJ Yuri da Nike Isso é tão natural E aí Não me queira mal E o Didio Boy vai detonando Vai detonando E a galera vai recordando Rubi DJ Boy Perdendo o dom do mestre E seguindo o legado Da família Rubi Segue o fluxo Gil do Sampaio Ronaldo Santos Valdea Damiana Alô Cris Divulga tudo Olha dentro dos meus olhos Meu grande amor Bora Cris A divulgadora oficial do lendário Vejo o que ele está pedindo Pra você Meu bem Beijo a minha boca E sinto o gosto que ela tem Me abraça e me aperte Sorrindo Olha o seu Paulo e a dona Nina Um abraço especial pra vocês Eu te amo Eu te amo Eu te amo Galera da Alameda Vitória Em Mosqueiro Valeu Eu te amo Rubi Na relva Na relva No campo Na grama Quero sempre estar Olha a Adriane Alô Adriane lá de Moju Que existe Quero o seu paizão Toda a sua família Um abraço Um abraço do Didio Tudo Style Eu sou o teu homem Você Minha mulher Faça de mim O que você quiser Chega na crux e diz assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Toda a galera de Godovella do Viana Lá no Maranhão também Aniversário do Júnior Parabéns Lindo quero cavalgar Vem fazer a pedra do Rubi Pela noite adentro Sem saber se vou parar E amanhã tem o piscinão de Ramos aqui Em gotas coloridas Corre o suor do seu rosto Wesley tocando diretamente da piscina Delírio então Começo a gritar Rubi Eu te amo E aí Tia Eva Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Uh! Tanto tempo se passou Já já tem marcante Mas em mim ficou Nostalgia que o tempo Não consegue apagar Olha a Tame do lendário Jantanária Tanto tempo se passou Rubi Mas em mim ficou Nostalgia que o tempo Não consegue apagar Lívia Monteiro Hélio Gilvan Vale a pena lembrar do acaso Que uma noite nos deixou juntinhos Sem medo de ser feliz E do sonho de amor Galera de Cândido Mendes Viverei pra sempre a recortar O nosso encontro Coração no peito a te chamar Faz a pedra Faz a pedra Poderista contigo Mas eu sei Que o destino fez de nós Caminhos diferentes Só saudade Bora esquentar essa parada Bora Já vai esquentar Vamos lá Vamos lá Tanto tempo se passou A Diana Conceição A Nath de Soury também Tatiana e Dantas E acho que o tempo Não consegue apagar Vale a pena lembrar do acaso Que uma noite nos deixou juntinhos Sem medo de ser feliz E do sonho de amor Viver em pra sempre a recortar O nosso encontro Meu parceiro Henrique, o gordinho do lendário Sempre ao lado da Mônica dos Sorrisos É Mônica, tudo está ali então Poderista contigo Mas eu sei J. Black de Macabá Toda a galera do Barão Carnes Caminhos diferentes Só saudade Dá-lhe Dijoboy Viver em pra sempre a recortar O nosso encontro Vira, vira Mas eu não sei por onde começar O primeiro Meu diário o tempo não quer passar DJ Robbins sobre essa A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer DJ Mosca de Andanideua Juro nunca mais Eu tô aqui com o Dígio Apaixonar Me rindo de amor E estou sem Por você Eu sei Eu sei Que nunca mais Vinha Brima Josi Sempre no apoio também Eu sei Até a lua parece chorar Com o Dígio Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute esta canção do nosso lindo amor Eu sei Peito e Dígio Você está no rubi Você está no rubi O som O som das estrelas O som das estrelas Vem fazer a pedra Vem fazer a pedra Eu vou Vem dançar Sempre poderoso Tu que eu sou Diego Macedo e a Ruana Galúcio E sou O casal da DM Mariscos Falou em Mariscos Falou DM E você não vem Dói demais Sente Alô, privudense O suco Ao lado O rubi vai me levar O rubi vai me mostrar O rubi nessa canção É tudo que eu tenho Maurício 2 Abriscila Bronze Eu vou Japa Cd Salô, japa Rubi Rubi Eu sou Gubi 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 Linhas poderosas do lendário Alô, Gleise Santos O mestre DJ Gilmar O que é? O som que bate forte em mim Sinta essa explosão Dentro do seu coração É Igual a todo amor E tudo Tudo que eu sinto por você Vem dançar Eu vou Diz aí qual é o som dos sons O que eu sou Quem é? O que eu sou Se você é Eu também sou Se você é eu também sou Poderoso Peso pesado Marlene Queiroz O Aldo Assis Diretamente Da Goiânia Francesa Um abraço O garoto de Nem adianta se descabelar Querer fazer barraco Agora só vai complicar Ciúme é normal Quando se trata De amor e paixão Aquela garota Não tem nada a ver E aí meu bem? Eu sou fissurado Meu bem em você Ela é prima da cunhada De um amigo meu Eu tava lhe ensinando A tocar violão E você chegou Na hora do refrão Aquela posição É de um tom natural Dá-lhe, Didio Dá-lhe, Didio Vira e vira Vira, 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 vira Ela sempre vai me levar Vou nunca me ligar Que ainda possa me ter Poderoso Rubi Ela teve meu coração A minha luta paixão O teu amor Vou você Rubi Ela sempre vai me levar Vou nunca me ligar Bora, Carlinha O Carlitão tá ligado ainda, tá? Ela teve meu coração A minha luta paixão O meu amor todo seu Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por antes Não dá Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não deu valor Você disse que é o fim E não acreditou em mim Compartilha, bora! O meu amor todo Olha a Drica Das lendárias Não separe de mim Não separe de mim Eu te amo sem fim Então pede De pé Entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Eu te amo Eu te amo amor Como eu te amo amor Você é um pedaço de mim De pé Desse assim Desse assim Desse você Amor é tão ruim De pé sententa Bora Cítia Rodrigues Láudio do Cidela Vai virando Vai virando Vai virando Vai virando Alô meu bem Alô meu bem Se amando Se amando no mar Praia vaciar Depois se amando Vai virar do mar Do mar Meu bem Meu bem E quando eu acordei Foi magulhar Olhei pro lado A cama Vou vaciar Você nos lava Para me amar Me amar Vou Vou te procurar Quero te encontrar Isto Para esse sonho Meu bem Realizar Vou Vou te procurar Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vai compartilhando Vai Novo Rubi Novo Rubi Novo Rubi A emoção De estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Primeiro lugar Segue o Flux Faz a pedra Balança, balança Remexendo a terra Mexendo o mar Temo se adimata Remexendo a terra Mexendo o mar Mundo bom a procurar Remexendo a terra Mexendo o mar Bora, Belzinhas Passageiras Remexendo aqui Chamegando o lar Mundo bom a procurar Remexendo a terra Mexendo o mar Meu parceiro iraninho Duzinho Amando e gigando Negar faceira Virando muito bravo Com seu olhar Chamegando aqui Chamegando o lar No chamego Alô, Nicole Chamegando aqui Pra zucando o lar Nicole Viana Beijou pra você, Nicole Chamegando aqui Chamegando o lar No chamego Vai logo se acostumando Com o rio Pra zucando o lar Mundo inteiro a ponte Chamegando aqui Chamegando o lar No chamego De lascar Pra zucando o lar Mundo inteiro a costa Chamegando aqui Chamegando o lar No chamego De lascar Pra zucando o lar Vai, 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 vai Chamegando o lar Trasqueta, brasqueta Vamos lá RUBI Compartilha, compartilha, compartilha Bora acelerando Acelerando, 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 acelerando E o Dílio vai detonando pra você recordar Vamos lá Agora é lendário Lendário É lendário Rubi Lendário Rubi Essa é nossa Essa é a soca do Rubi É o mestre Essa é a nave Do chumba Luzanda De blanda Moçada Aqui Bora Wesley Vineiro Cadê Letícia? Tudo está Essa é a soca do Rubi Essa é a soca do Rubi Gente, gente, o mar É o homem que sabe Fazer a galera Doçar Tem muito ritmo ainda pra rolar pra você Quareira, Nildo Samba O Dílio O Dílio O Dílio O Dílio Nudjo Bung Eu uso uma concessão O Gerson da Def Um abraço do Didio É o Garoto Didio Rubi Viva Monteiro Que bom é Rico Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs Tchau 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 Tchau